Mano, acabei de finalizar o vídeo e olha só o que eu encontro aqui velho, puta que pariu velho, é muita cagada, olha isso cara, justamente o que o Boto estava levando, nossa mano, na verdade não era bem isso né, que o Boto queria me mostrar, mas puta que pariu cara, eu finalmente achei essa bosta, meu Deus do céu, já posso finalizar feliz, quer dizer, começar. E aí zombies da farsa da terra, tudo bem, aqui quem está falando é o StarZW, e bem galera, hoje estamos trazendo mais um vídeo de Minecraft Hardcore Atrás das Conquistas, bem galera, nesse vídeo aqui, hoje, nesse vídeo aqui na verdade, eu estou com o objetivo de trazer, de fazer, né, na verdade, duas coisinhas, não sei se elas são simples, né, de fazer, quer dizer, uma não é, e a outra também não é, mas vamos fingir que é né, porque, meu Deus do céu, se a gente for olhar pelo lado difícil, vai ser horrível né, ok, bora dar um, fazer aqui, uma das primeiras coisas que eu quero fazer, que como vocês já devem estar vendo, tem quatro, não, tem mais né, mas, quatro blocos aqui, que eu ia falar, de, de ferro né, quatro blocos de ferro, e também, aqui temos, aqui não temos nada, mas aqui, temos abóbora, E sim galera, hoje o que vamos tentar fazer, é um golem de ferro, cara, só que nessa versão, eu não faço a mínima ideia, como é que faz um golem de ferro, e, deixa eu, fazer uma tesoura aqui, porque vai que parte é isso né, eu não faço ideia, de como, se faz essa bosta, eu espero que seja assim, eu não sei, deixa eu dar uma olhada aqui, pra ver se é, assim, Ah, não é assim mano, eu tinha, eu tinha quase certeza que era assim mano, deixa eu botar aqui, deixa eu ver se é, assim, ah, é assim, nossa véi, que susto, olha, eu ainda peguei semente, quatro sementes, nossa que da hora véi, ok, agora eu acho que a gente já pode criar o golem né, ó, novas receitas, tá vindo novas receitas assim toda hora, Porque eu atualizei a versão, tá, e com isso eu botei o mundo, eu tive que botar o mundo, ir lá na pasta e fazer um backup do mundo, sabe, pra não dar merda, então, fica toda hora aparecendo novas receitas ali, e aqui, estamos com o nosso Iron Golem, o guarda costa, golem, eu vou precisar que você cuide dessa vila aqui, enquanto eu não esteja, ok, porque, gente, eu vou sair dessa vila, sim, eu tava, Pensando aqui, o que que eu poderia fazer na série, e eu não entrei, porque, eu já não tinha mais nada pra fazer, tá ligado, tipo, eu tenho conquista pra cacete pra fazer ainda, opa, aqui, eu tenho conquista pra cacete pra fazer ainda, mas eu não, não esteja todo esse tipo de gato, que isso mano, aí já ficou, as coisas já ficaram um pouquinho mais difíceis aí, né, mas aqui ó, Tem esse daqui, construa, portal do Nether, não farei esse agora, porque eu não quero fazer aqui, eu quero fazer em algum, olha, esse aqui é da hora, cara, zumbiólogo, olho que tudo vê, eu nem lembro mais o que eu tava falando, mas é isso aí, ah, é, eu vou sair daqui da vila, tá, Eu vou levar só coisas essenciais, pra poder meter o pé daqui, eu vou levar um balde de leite, né, também, porque, né, vai que alguma bruxa me envenene durante o caminho, vou levar isso aqui também, porque, eu quero isso aí, ok, vamos deixar essas coisas aqui, vamos levar só essas madeiras, não, vamos levar... Trinta e duas dessas? Não, trinta e quatro, vamos levar trinta e quatro, porque são duas a mais, ok, eu quero sair dessa vila, gente, porque eu já tô enjoado de ficar aqui, eu perguntei num vídeo o que era pra eu fazer, como ninguém respondeu, eu fui perguntar pro meu amigo, que ele assiste, né, na minha série, aí eu perguntei pra ele, opa, oi gato, aí eu perguntei pra ele, é, bem, mano, o que que eu faço, velho, ele, ele falou que era pra eu fazer uma farm e tal, mas eu perguntei pra ele que eu já tava enjoado e queria explorar um pouco o mundo, porque ainda tem mobs que eu não vi na série, que eu dei... Solta a porra do fio, gato, porra, aí eu falei pra ele que eu queria fazer algumas coisinhas aqui que eu não fiz ainda na série, ele falou assim, é, uma boa ideia, cara, então faz aí, e agora eu vou fazer o que eu queria, né, mano, que eu ia meter o pé dessa vila aqui, ser feliz, né, vou levar o muralzinho também, vou levar essa cama, que é cama, né, não pode deixar pra trás, deixa eu ver o que eu levo mais, vou levar essa besta aqui e esse arco aqui também, olha, mano, minha varinha de pescar, e gente, olha só, agora tem uma coisa muito da hora que pode fazer também, que é corante preto, cara, não se utiliza mais o saco, a bolsa de tinta, cara, agora a gente faz corante, é igual o lápis azul agora também, lápis azul, eu não sei como que faz, eu não tô lembrado, só que eu acho que é só botar, né, só botar? É só botar, e aí, se faz o corante azul, cara, eu, sinceramente, achei até melhor, tipo, pra separar, tá ligado, uma coisa da outra, então, eu achei bem melhor, e também eu vou levar esse, essa batata venenosa, porque eu comi em um vídeo por aí, e vocês não viram, vocês tinham que acompanhar isso, né, porque, tá falando que eu não comi, mas eu já comi essa bosta, e eu vou comer em vídeo pra vocês, o Baiocu, acho que, ai, eu comi, eu botei um pedacinho do, da parte, nossa, Baiocu é o bagulho mais venenoso que existe na face do mundo, velho, puta que pariu, não sabia que o Baiocu era tão venenoso daquele jeito, não, fiquei meia hora tomando dano, que putato, mano, tava ficando de noite, mas ainda precisava sair pra pegar a porra dos diamantes, né, ok, bem vila, tivemos uma pequena história, porém, agora eu preciso ir, até mais, eu tô saindo dessa vila também, porque eu quero achar outras vilas, entende, porque aquela vila ali já tá um pouquinho, tá um pouquinho bugada, sabe, por causa das atualizações de versões que eu tive que fazer, então, né, olha, duas, uma lhama, não, é um cavalo, deixa eu ver, eu falo que era uma lhama, puta merda, como é que eu passo por aqui, caralho, mano, aqui é profissional, eita porra, ah, depois eu vejo, eu ia ver as coordenadas, mas, depois eu vejo, você tem um backup, sabe, do, do mundo ainda, então eu vejo o backup, mais fácil, ok, porquinhos, porcos, porquinho, porquinho, eita, tá dando umas travadinhas, mas é porque tá carregando o mundo, tá, gente, não criou uns cânicos, e eu, né, cara, como eu sou muito fominha, puta que pariu, cara, eu tenho que pegar esses bagunhos, caralho, não, para de aparecer, para de aparecer coisas na minha frente, por favor, para de aparecer coisas na minha frente, por favor, Ok, 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 tá, peguei tudo, peguei tudo, tá, acho que sim, né, porque as coisas agora flutuam nessa versão, então, peguei tudo, é isso aí, e moral, tá ficando de noite, parceiro, ah, não, nem vem, nem começa a fazer barulhos estranhos, velho, por favor, olha, lhamas, acho que tem uma conquista de eu juntar todas as lhamas, né, eu não sei, eu não tô lembrado, eu não sei nem como é que se junta essas porras, passando perto assim, eu não lembro como é que faz, mas depois eu vou tentar juntar todas elas, eu não lembro, eu não faço a mínima ideia de como faz essa porra, eu quero, eu quero arranjar um outro lugar para ficar, eu já falei isso, mas é porque eu tô enjoado daquela vila, ok, eu tô enjoado daquela vila, cara, e, nossa, velho, sério, é muito chato ficar só por lá, entende, eu tenho que explorar mais o mundo, tenho que ver outros mobs que não se, não, nem meti o olho ainda, eu até agora só vi um afogado, que é o zumbi quando ele se afoga, eu não sei se ele morre mesmo, o zumbi, tá ligado, mas todo mundo fala que ele morre, eu vejo assim, tipo, porque o zumbi ficou tanto tempo na água que a pele dele se desfez e ele virou um afogado, né, ficou todo podre, mais podre do que já era, então, eu vejo por esse lado, né, cara, porra, o zumbi não morre duas vezes, caralho, velho, porra, que lugar, desculpa, meu braço tá coçando, velho, às vezes eu não mexo a câmera porque eu tô fazendo alguma coisa, coçando, coçando meu braço, me abrindo aqui, ai, caralho, porra, não faz isso não, quer dizer, eu que fiz, né, mas deixa quieto, mas vamos fingir que é culpa dele, né, caralho, ele tinha regenerado a vida, olha, as flores tão mais bonitinhas, tão com uma textura mais gostosa aqui, ó, aqui encontramos uma floresta que tinha lá perto de casa também, mas... é, eu acho que aquela lá, sei lá, foda-se, não é o que eu tô falando, vai, passa, vai, mural, não, tá bom, não vai não, então, vamos passar por aqui, por dentro então, né, eu não queria passar por dentro, porque, por dentro, tá, não tem nada por dentro, mas eu achei que poderiam ter muitos mobs, sabe, olha, um morro, onde tem, tem bagulho ali, tô com fome, não, não tô com fome, moral, não sei como eu vou, cara, eu já vim aqui? ué, agora eu buguei, mano, eu não dei a volta, né, eu não dei a volta, né, mano, pô, cavalo, não faz isso não, mano, eu dei a volta? não, mano, impossível eu ter dado a volta, como é que eu dei a volta, velho? a minha casa ficava pro outro lado, não ficava pra cá? ué, como assim, cara? ah, se eu fosse explorar um lugar, eu não ia explorar só a metade dele, né, eu ia explorar tudo, velho, eu sou assim, eu sou, vida louca, eu gosto de explorar tudo, mano, depois pra vocês terem uma noção, eu vou mostrar o lugar que eu explorei pra vocês, cada pedacinho deles, mano, foi muita coisa que eu explorei, puta que pariu, ok, ah, mano, tô ficando triste, golfinho, golfinho branco, é um branco, não começa a mim agora não, por favor, nossa, tem golfinho, achamos golfinho, vem cá, filha da, ai, caralho, por que eu tô indo pra trás? ai, 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 é que é só que eu tava indo pra trás, mano, nem fingi, morre, uuuh, vem cá, golfinho, 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 cadê o golfinho? ai, nem a pau, uuuh, ai, ele tá, filha da puta, não, então vem, parça, então vem, eu vou dropar o teu, quer ver? não sei nem onde ele tá agora, eu nem consegui ver ele, mas qualquer forma, tem escudo aqui pra me proteger, aqui, aqui, vem, meu parceiro, filha da puta, tome, ai, nossa, eu me machuquei, como é que não pega no pé dele, velho, ai, 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 Tem oxigênio, eu esqueço dessa porra, cara. Eu esqueço que tem oxigênio nessa bosta aqui. Aqui, acho que ele não droppou nada, gente. Não sei nem se ele morreu também. Cadê? Ah, mano, se ele morreu, ele deve ter droppado alguma coisa, velho. Porra, achei que era o bagulho dele. Aff, velho, ele não droppou nada, nem carne de zumbi. Acho que nem esse espelho me deu. Bicho, meia da puta, levanta. Cadê você? Pô, vem com a boca. Eu quero te dar comida, eu quero te dar comida. Comida. Eu quero te dar comida, porra. Forte aquela porra ali, hein, velho. Tá, vamos ver onde você vai. Tá, ele tá tentando ir pra aquele lado lá. Eu vou voltar pra lá. Porque eu já sei pelo menos uma pista de onde tá a porra do tesouro, né. Gente, eu tava caminhando aqui, olha só o que eu achei, cara. Uma ravina debaixo d'água. Isso é normal agora, nessa versão. Você vai dar uma puta louca, cara. Vem, vem, moral, vem. Tá, o boto, ele tentou vir pra cá, mano. Ah, você tá bem, querido? Você tá bem? Ok, né. Tá bom. Vou jogar. Ok, o sol tem que tá pela... Não sei, acho que pela metade ali, quando ele botou cá na água. Será? Faz um tempo que eu não jogo mais nenhum. Posso estar um pouco encorrejado. Ok, pronto. Agora temos uma... Uma... Isso aqui que eu esqueci o nome. Uma cerca. Que eu ia... E... Caralho, cadê esse filho da conta, cara? Cadê ele? Pode, ele vai embora. Pô, meu caralhinho. Moral, seu porra. Volta aqui. Gente, deu um pequeno bugzinho. E o moral ficou invisível de novo. De como descostuma, né? E essas manias. Mania feita pra caralho. Às vezes ele fica invisível, mas ele ama a gente, sabe? Ele só finge que... Não, ele só finge que vai embora, mas... Quando a gente menos espera, ele tá de volta. Ok, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vi uma afogada por aqui, mano. Por aqui não, vai mais lá pro meio. Só que eu tô com medo de... Esqueci de fazer o bagulho que eu queria fazer. Deixa eu... Passar um pouquinho. Pra nadar mais rápido. Olha, eu nem imaginava que o Minecraft ia ficar tão diferente assim, cara. Sério. Ficou tão bonito, velho. Na moral, cara. Puta, pera que eu já ganhei. Tá, mas o que eu queria fazer mesmo era o barquinho. Eu lembro de uma versão que tinha que botar... A pá, uma pá no meio. Não sei qual era. Ok, vamos... Nadar até encontrar... Outro boto. Sabe? Ali, ó. Remar, na verdade. Nada não. Não tô... Ok. Vem cá, vem. Vem cá, vem, botinho. Quero te dar taste. Só porque eu tenho que falar onde tem... Onde tem... Fica aqui. Volta aqui, porra. Volta aqui. Será que ia procurar nada? Ó, o peixe palhaço? O que é isso aqui, mano? Ah, é o baiacu! Que da hora! Ah, não, velho. Deixa eu ver que ia ficar envenenado. Quanto tempo? Ah, tá acabando. Caralho, mano. Baiacu nunca tinha visto um baiacu assim, velho. Caralho, mano. Ei, boto. Volta aqui. Vem cá, golfinho. Ai, golfinho. Não faz isso. Vai acorrumbado. Vai tomar seu rabo. Como que ele é bonitinho, cara? Tem que tá inchado. Inchado é fio pra cacete. Cadê? Não, mano. Os golfinhos só vai lá pra baixo, cara. Porra, eu não quero que eles vives pra baixo. Quero dar peixe pra eles. Não sei se eles comem qualquer tipo de peixe. Eu espero que sim. Caralho, olha isso. Ele me seguiu, velho. Ele tá indo pra lá. Me vir pra cá? Me vir pra cá? Onde tá, velho? Essa bosta. O golfinho não desforra nenhuma. Ah, vai tomar no teu cu, então. Deixa eu dar uma olhada pra ver se tá no baixo. Esse golfinho tá meitando. Tá, não tem nem tesouro ali. Esse foi alto como ele nada rápido, velho. Vamos, então. Vamos dar uma rápida. Nossa, velho. Que legal, velho. Nunca me andei com um golfinho. Quer dizer, só no PC. Nossa, velho. Olha que da hora. Que foda, mano. Vem, gente. Eu, infelizmente, não estou achando que eu quero. Mas eu vou... Eita, porra! Uma nova vila, cara. Era esse tipo de vila que eu tava querendo achar, cara. A vila mais... Dessa versão, tá ligado? Porque tem... O que é essa? Eita! É que tem as vilas. Daquela versão antiga lá. E tem essas vilas aqui, cara. Nossa, velho. Encontrei uma vila da hora. Olha isso, cara. Quanto bagulho da hora. Nossa, velho. Que foda. Oi, cara. Que susto, arrombado. Nossa, quantas esmeraldas, batatas. Tem tudo aqui, velho. Tem até um... Um... Um criança aqui do meu lado. Após mim. Ah, velho. Eita. Vai. Tá menos cabeçudo. Tá mais magro. Tá... Não sei. Tá estranho, você. Deve ser cabeçudo. Porque se não é cabeçudo, não é ordeão. Eita porra, mano. Olha, tem uma ravenona aqui, velho. Deixa eu até... Ah, sei lá. Olha, tem uma ravenona aqui. Não sei lá. Olha que foda. Gatinho. Olha, velho. Que da hora, cara. Não tem peixe aqui pra dar pra ele. Eita. Eita porra. Aquela ali é tartaruga ninja mesmo, hein. Olha. Olha isso, cara. Ah, não. Tá na terra. Porra, achei que tava tendurada. Pô, caralho. Já falei caralho, né. Mas... Eu ia falar um caralho, mas... É isso aí. Ah, nem vi as coordenadas. Tô esquecendo de ver as coordenadas de onde o moral... De onde as coisas estão, velho. Puta que pariu. Ó, uma lhama lá em cima. Não sei como é que faz pra lhama seguir. Caso me seguir, não. Porque... Tô 10 barra 10. Ok. Bem. Eu vou... Eu acho que eu vou ficar nessa vila aqui mesmo, cara. Porque... Porque ela é mais bonitinha, né, cara. Ela é mais da versão atual, sabe. Tem como alertar os aldeões com aquele bagulho. Cadê? Onde é que tá? Tá pra lá? Tá ali, ó. Eu acho. É, tá ali, ó. E, tipo... Eu acho que é quando tá tendo alguma treta, tá ligado. Aí eu vou aqui, ó. E eles voltam pra casa, ó. Que da hora, cara. Olha isso. Eles voltam correndo, mano. Olha aí. Nossa, cara. Que da hora. Olha isso. Que da hora, mano. Olha, tem mais coisa ali em cima também. Que foda, cara. Nossa, olha aqui. Tem mais coisa. Aqui também. Nossa, mano. Vou me mudar pra cá. Eu não vou ficar exatamente ali na vila deles, tá. Eu vou ficar por aqui, ó. Porque se eu ficar por ali, eles podem acabar morrendo e tal. Eu não quero que isso aconteça. Tudo bem. Tem aldeão ali, mas... Eu também não queria ficar nesse local, né. Mas fazer o que, né, cara? Olha, tem mais coisa ali. Já vou ver aquilo ali. Caraca, velho. Muito foda, cara. Essas porra aqui, cara. O que foi é isso? Um tanto de trigo ali. Três pratos de trigo. Foda-se. Eu vou tentar fazer essa porra. Olha! Caralho! Que foda, cara! É foda, cara! Olha, mano! Novato, cara. Tem como eu upar ele. Vai tomar no teu cú. Vai tomar no teu cú. Isso aí, caralho. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui pra te dar. E aí eu roubo de tudo. Ele já tem um bagulho desse pronto, mano. Nossa, que felicidade. Que foda, cara. Muito, muito, muito maneiro. Muito maneiro. Eu não sabia que eles tinham adicionado esse. O meu agora tá na versão 1.14.4, gente. Então, eu acho que é normal ter esses carinhas novos aqui. Porque antes na versão... Mas na versão 1.13, eu acho. Não tinha na versão 1.13. Ou na versão 1.14.13. Eu não sei qual era a versão exatamente. Mas eu acho que era. É, mano. Eu vou montar minha casa por aqui, cara. E... Vou montar algum estabelecimento por aqui. Um estabelecimento bem pequeno. E vai tomar no cor essa porra desse barulhinho que eu odeio. Eu vou planar esse lugar aqui de uma maneira que vocês... Nossa, não vão ter noção, cara. Eu vou primeiro fazer uma casinha bem humilde aqui. Bem humilda mesmo. Humildaça, na verdade, na real. Cadê? Aqui, aqui. Vamos fazer aqui, assim, ó. Opa. Marchado. Ainda existe martelo aqui, ó. Fala, martelo. Ok. Aí... Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Opa. Errei. Fala um minutinho. Eu não tenho noção da casa que eu vou fazer, mano. Eu não tenho noção nenhuma da casa que eu vou fazer. Aqui, ó. Ok. Aí, aqui. Eu só pego aqui. Tá. Tá, assim, mano. Dois bloquinhos pra frente. Aham. Ok. Vamos esticar mais pra cá um pouquinho. Opa. Fala demais. Ok. Agora eu já posso fazer a... Pra cá. Um pouquinho pra cá. Mais um pra cá. Assim. Assim. Ô, meu saco. Assim. 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 Ok. E assim. Com duas portas. Isso, boa. Ok. Agora eu deixo... Pera aí. Deixa eu fazer a matemática aqui. Porque isso aqui tá um... Eu acho que tá um pouquinho torto, hein, mano. É. Tá bastante torto, ó. Ali. Deixa eu quebrar essa parte aqui. Vamos contar aqui, ó. Tem cinco. E aqui. Tem quatro. Ixi. Vai dar pra uma porta só, então. Mas eu vou... Eu vou fazer mais pro lado aqui. Pera aí. Bem, gente. Então essa aqui vai ser a minha casinha. Por enquanto. É bem humilda mesmo. Só pra ficar tranquilo. Só pra morar... Morar mesmo, sabe? Nada demais. Só vamos morar aqui. Por enquanto. Eu não quero ficar preso em um lugar fixo. Então eu não vou fazer um casarão da porra, tá ligado? Mas essa vai ser a minha casa. Deixa eu só ajeitar aqui atrás. Porque aqui atrás eu acho que tá muito quadradão, tá ligado? Eu não quero uma casa quadradona. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou colocar aqui assim. Aí. Pronto. Prontinho. Essa vai ser a nossa casa, gente. Nossa casinha humilde. Nossa casinha bem bonitinha. Mas não vamos fazer ela fixa, como eu já falei. Tipo, ela vai ser... Vai ser a nossa casa. Mas eu vou explorar o mundo e tal. Vou anotar as coordenadas aqui pra não me perder e tal. Beleza. Essa aqui vai ser a casa, né, cara? Eu vou... Eu vou... Essa daqui é só a base, tá ligado? Eu vou fazer ela de um jeito um pouco diferente. E aqui está a batata venenosa pra nós comer, velho. Que eu falei. Aí. Tá aí, ó. Agora vamos beber lá o leitão, né? Pra não precisar esperar acabar o efeito. Vamos só beber o leitão e pronto. Bem, gente. Então, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, inscrevam-se no canal. Muito obrigado pelo seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E até a nossa próxima. E até a próxima. Tchau. Vamos lá.